Olá, hoje o vídeo do canal Artrite Rheumatoide é falando sobre o demografismo e as opções de tratamento aí que você pode ter. Se você foi diagnosticado com o demografismo e quer saber as opções de tratamento, te convido para assistir o vídeo e tem que assistir o vídeo até o final para você saber o passo a passo. Então, bora lá! O demografismo, também chamado de urticária demográfica ou urticária física, é um tipo de alergia na pele caracterizada pelo inchaço após o estímulo causada por um arranhão ou contato de objetos ou por roupas na pele, podendo vir acompanhada de coceira e vermelhidão ao redor desse local. As pessoas que têm esse tipo de alergia, elas acabam apresentando uma resposta imune exagerada do organismo após uma pressão exercida sobre a pele, ou seja, havendo essa reação no mesmo formato de um estímulo causado. Apesar de não ter cura, essas críticas podem ser prevenidas evitando-se esses agentes causadores, ou seja, o que está causando isso. Além de ser possível aliviar os sintomas com o uso até de remédios e antialérgicos, tá bom? Bom, os sintomas, ele costuma surgir entre uns 10 minutos após esse estímulo e pode durar por volta de 15 a 20 minutos. Pode durar também mais tempo de acordo com a gravidade da doença e o tipo de reação imune da pessoa. Pode surgir também aparecimento de marcas na pele, de coloração branca ou avermelhada, inchaço nessa área afetada, pode haver muita coceira, vermelhidão e calor na pele ao redor. Essas lesões costumam ser mais intensas, principalmente à noite. Além disso, acontece mais facilmente durante situações como realizações de atividades físicas, um estresse muito intenso, os banhos quentes ou o uso de certos medicamentos, como a penicilina também, anti-inflamatórios ou a codeína, tá? Para poder ser diagnosticado o dermografismo, o dermatologista pode fazer um teste com a aplicação de uma pressão sobre a pele com um tipo de instrumento chamado de dermografômetro ou outro objeto que tem aí uma ponta grossa. Vamos falar também, e outra coisa também importante, que em casos mais graves, nos quais as pessoas se sentem psicologicamente afetadas pela sua doença, pode ser usado aí um medicamento ansiolítico ou antidepressivo, tá? Vai ser de acordo aí com a orientação do médico, tá bom? Uma coisa importante em relação ao tratamento, tá gente? O tratamento, ele nem sempre é necessário, porque os sintomas costumam surgir ocasionalmente e vai desaparecer sem precisar dos remédios. Entretanto, nos casos em que os sintomas são intensos ou persistentes, pode ser recomendado o uso de medicamentos aí antihistamínicos ou outro tipo de medicamento. Como eu já havia dito, nos casos mais graves, no qual a pessoa se sente psicologicamente afetada pela essa doença, pode ser usado aí, lógico, a orientação do médico, o ansiolíticos ou o antidepressivo, tá? Um tratamento natural, um ótimo tratamento natural para poder aliviar os sintomas do demografismo é o uso de loções refrescantes na pele. Feita à base de mentol, tá? Ou óleo essencial de alfazema, tá? Lembrando sempre com a orientação do dematologista. Outras formas que você pode estar controlando essas crises é ter uma alimentação anti-inflamatória. Como que é ter uma alimentação rica de anti-inflamatória? Poder consumir mais peixes, sementes, frutas, vegetais e chá verde vai ajudar bastante. Procurar evitar alimentos com aditivos, como? Aqueles com conservantes, aqueles com corantes, tá? Evitar o uso de certos remédios, gente. Tem muitos remédios que aumentam essa resposta imune do organismo, como o anti-inflamatórios, como eu já havia dito, a codeína e a morfina, por exemplo. E também usar esses, tá? Evitar situações de estresse emocional é muito importante. Eu sei que nos dias de hoje tá quase que impossível isso, mas a gente sempre dá um jeito, né, gente? Pra tentar evitar essas situações estressantes emocionais, principalmente quando a gente é diagnosticado aí com o demografismo, tá? Prefiro usar roupas frescas e confortáveis. Evitar o excesso também de calor é muito importante. os banhos quentes, como eu já havia dito. E se você gosta de tomar uma cervejinha, tá? Procurar diminuir o consumo de bebidas alcoólicas vai ajudar muito. Além disso, que é possível fazer o tratamento homeopático, tá? Pro demografismo, conhecido aí como histamino, que pode ajudar a controlar o aparecimento dos sintomas de alergia na pele. Lembrando que é você que tem que comentar, que tem que falar isso com o seu médico, tá? A respeito do tratamento homeopático. Mas, Renata, e quem tem demografismo? Será que pode fazer tatuagem? Bom, apesar de não haver aí uma contraindicação formal pra realização de tatuagem em pessoas aí diagnosticadas com o demografismo, recomendo-se evitar, tá, gente? Porque não é possível prever aí uma intensidade de reação alérgica que a pessoa vai desenvolver, já que a tatuagem é um procedimento bastante agressivo. Assim mesmo, é que por si só o demografismo não altere a capacidade de cicatrização da pele. Então, pode haver uma reação alérgica intensa após a tatuagem, o que pode ser muito incômodo, causar intensa coceira e pode também causar mais riscos aí também de infecção. Portanto, antes de fazer uma tatuagem, é a orientação que a pessoa portadora do demografismo procure conversar com o dematologista que vai avaliar a gravidade aí da sua doença, o tipo de reação que a sua pele tá apresentando. Então, poder fazer essa orientação mais rápida e específica, tá bom, gente? Lembrando que é um vídeo aí de orientação. Não vai aí substituir nada, nada as suas consultas ao médico, não vai substituir nada, mas nada como um vídeo pra dar uma orientada na gente quando a gente tá aí com um turbilhão de dúvidas, tá? E aí, comente aqui embaixo se você tem o demografismo, né? O demografismo, como que tá sendo o seu tratamento. Vamos comentar aqui embaixo e outras pessoas veem o seu comentário, também tira dúvidas. Então, é muito bacana. Se você não é inscrito aqui no canal, clica no botão se ele estiver vermelhinho, porque você não é inscrito. Se inscreva. Tem muito vídeo aqui no canal falando a respeito das doenças autoimune, falando sobre lúpus, fibromialgia, todos os tipos de reumatismo, de artrite. Então, fica à vontade aí pra se inscrever e pra ver todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Se chegou até o final aqui e gostou do vídeo, deixa o seu like, tá bom? Aqui embaixo tem nossas redes sociais, a gente também tem um grupo do WhatsApp onde a gente pode participar ali, interagir com muitas pessoas que passam pelo que você passa também. E até o próximo. Artrite Ramatóide, Muita Lenda Junta. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!